Olha, 10 anos numa empresa e paralelamente eu exerço atividades como MEI, Microempreendedor Individual. Em caso de demissão sem justa causa, eu terei direito a receber o seguro-desemprego? Tem notícia boa. Diga. Tem, o MEI agora tem direito. Ah, foi? Mudou isso? Desde janeiro, mudou. Houve um... acrescentaram um parágrafo novo na legislação do seguro-desemprego. Agora, quando ele for requerer o seguro-desemprego, ele tem que apresentar a sua declaração simplificada, que o MEI tem que fazer anualmente. É como se fosse uma declaração de imposto de renda. Certo. Não é nem imposto, ele chama declaração simplificada, que ele tem que apresentar a Receita Federal todos os anos. Se ele comprovar que o seu faturamento era de... a sua renda era de um salário mínimo ao mês, que é o que o MEI recolhe no INSS, ele tem direito ao seguro-desemprego? Sim. É uma novidade. E quem me trouxe essa novidade foi o nosso grande guru do Sebrae, Alexandro. Que massa. Muito bem. Boa notícia para a Alexandre, então. Então...